Nós somos a favor de uma política de governo que foi anunciada pelo governo e que a sociedade espera de um ajuste fiscal, de uma arrumação da casa. Se um país que não tem recursos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, de repente tem recursos para dar aumentos acima da inflação, isso faz com que esta política proposta do governo de ajuste fiscal perca a credibilidade e seja injusta. Então, se nós vamos ser injustos com alguns, que não seja apenas com a maioria das pessoas menos poderosas e com menos força de pressão aqui dentro dessa casa. Nós não vamos sair nem entrar, nós vamos simplesmente tentar identificar qual é a política de governo e o presidente é que vai dar o tom. Evidentemente que a nossa preocupação, qual é? Os desempregados. 12 milhões de desempregados que vão crescer ainda. E não com alguns poucos, que tem todo o mérito possível de reivindicar, mas num momento como esse, o país tem que dar mais prioridade aos 12 milhões de desempregados de que há algumas categorias que podem aguentar o sacrifício por algum tempo.